Bom dia, velha. Bom dia, filho. Bom dia, filho. Ô, mãe, o que você tá fazendo de almoço? Cozinha. Cozinha. Ó, você não vai começar agora cedo e infernizando, não, tá? Tá. Ô, Marco, vai começar? Vai começar. Ah, vai. Ô, mãe, vamos no banco lá comigo? Fazer o quê? Fazer o quê? Preciso tirar o dinheiro. Você vai tirar o dinheiro? Dinheiro. Ô, Marco, você para de graça. Você não começa, não. Você tá fazendo isso, não, né? Palhaço. Palhaço. Ó, você para. É que você tem um pedra natural, né? Não começa de novo, não, Marco. Não começa. É sem graça. Parou? Parou. 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 Amanheceu hoje, vai infernizar. Aham. Aham. Tá bom. Tá bom. O que foi? Pera um pouquinho, Marcos. Pera aí, um pouquinho só. Só um pouquinho. Ô, Marco. Para. Graça, eu tô no telefone. Ô, você infernizando. Que graça. Não, Marco. Não, mas depois a gente fala. Tchau. Tchau. Puta que pariu. Puta que pariu. E aí, um pouquinho. E aí, um pouquinho. Aham. E aí, um pouquinho. Aham.